Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu trago aqui pra mostrar pra vocês um tapete maravilhoso, pessoal, todo confeccionado em cor única e ficou incrível o resultado dessa peça. Vou deixar pra vocês aqui o link do passo a passo também pra vocês que quiser confeccionar e durante esse vídeo eu passo todas as informações dele. Passa o peso, medida, também deixa aqui uma sugestão de venda de região para região, então já te convido também a ficar aqui comigo até o finalzinho desse vídeo pra você não perder nadinha. Mas antes de tudo isso eu quero aqui convidar todos que ainda não é inscrito aqui no meu canal a se inscrever, ativa também o sininho das notificações no modo todas porque assim toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no meu canal o YouTube já te notifica em primeira mão, deixa aí também o teu joinha e quando eu mostrar aqui a peça pra vocês deixa aí também um comentário pra mim saber o que vocês acharam do modelinho de hoje. Quero aqui agradecer a todos vocês que estão aqui comigo todos os dias, meu muito, muito obrigada. Pra você que tá chegando aqui agora no meu canal, sejam muito, muito bem-vindos, é uma alegria ter vocês aqui comigo. Pessoal, e hoje eu trago aqui pra mostrar pra vocês um modelinho novo aqui na plataforma do YouTube. Esse modelo foi lançado aqui na plataforma faz apenas um mês e assim que eu vi esse modelinho aqui eu já corri e salvei ele porque eu queria muito, muito confeccionar ele e mostrar aqui pra vocês, pessoal. É um modelo bem fácil, gostei bastante de fazer ele e esse aqui é o tapete oval, natural, com coração, fácil e econômico. Esse aí é o nome desse lindo tapete. Confeccionei ele aqui com a minha agulha 3,5mm e aqui também, pessoal, eu peguei esse vermelho maravilhoso que é dos Barbanda Crochetica, peguei pra confeccionar essa peça. E já era um cone que eu tinha aqui mexido no meu ateliê que sobrou de outras peças e ainda, olha, eu fiz no tapete e me sobrou essa quantidade aqui. Então, sobrou bastante no cone, aqui ainda dá pra mim fazer outra peça, né? Esse modelo eu acredito que não dá mais pra fazer outro tapete igual esse, mas dá pra mim fazer outro modelinho aí bem econômico também. Mas, pessoal, eu ainda tenho aqui no meu ateliê dessa mesma cor aqui de vermelho, ó, peguei até aqui um cone fechado pra mostrar pra vocês. E eu vi que a professora soltou a videoaula também da passadeira desse modelo e quem sabe eu trago aí mais pra frente esse jogo finalizado, né? Eu faço a passadeira e mais um tapetinho pra ficar aí um lindo jogo de passadeira. Eu tenho certeza que minhas clientes vão amar, pessoal, porque ficou muito lindo esse modelo. É, eu utilizei, pessoal, a cor vermelha, número 6, dos Barbanda Crochetica. É, só quero aqui lembrar pra vocês que tá rolando quatro ofertas lá na fábrica dos Barbanda Crochetica. Todos os contatos tá aqui na descrição do vídeo, lá da fábrica. E eu vou deixar, pessoal, fixado no primeiro comentário e também eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, eu vou deixar o link de um vídeo que eu gravei falando as quatro ofertas que tá ativa lá na fábrica. Mas, lembrando, pessoal, os kits que tá ativo, eles só são válidos pra quem digitar o cupom, porque os Barbanda tá saindo aí com o valor bem, bem em conta, mas ele só tá saindo com esse valor pra quem digitar o cupom. E nesse vídeo que eu vou deixar linkado aí no primeiro comentário, lá eu deixei o meu cupom, passei os valores certinho dos quatro kits, passei forma de pagamento, prazo de entrega. Então, vale muito, muito a pena vocês conferirem. A Crochetica parcela aí o pedido de vocês em até seis vezes no cartão de crédito sem juros. E eles enviam pra todo o Brasil. Então, pessoal, depois, quando esse vídeo aqui finalizar, clica aí nesse link que tá aí no primeiro comentário fixado, que você já vai diretamente lá conferir o vídeo da promoção. Agora que eu falei aí pra vocês essas informações, eu vou pesar aqui o tapete e em seguida já mostro a vocês essa lindeza aqui. Eu já mostro em seguida também, deixo aí pra vocês o link do passo a passo e também falo qual foi o canal que eu tirei essa linda peça. Vou passar pra vocês o peso que ficou dessa peça. E esse tapete maravilhoso, ele ficou com o peso de 362 gramas. Esse aí, ó, foi o peso desse tapete. 362 gramas. Abri aqui o meu tapete pra mostrar pra vocês que modelo maravilhoso, que modelo perfeito que é esse aqui. Esse tapete é lançamento aqui na plataforma do YouTube. Tem apenas um mês que a professora lançou aí a videoaula dele. E eu já vi também que ela gravou o passo a passo da passadeira desse mesmo modelo. Pessoal, olha que lindeza esse tapete. Ele tem esse trabalhado em coração que deixou ele ainda mais bonito. E esse aqui é o tapete oval natural com coração fácil e econômico, da professora Janine Freitas. Esse aí é o nome do tapete. Tapete oval natural com coração fácil e econômico. Mas eu vou deixar aqui, pessoal, pra vocês que quiserem confeccionar. Eu vou deixar o link do passo a passo dele aqui na descrição do vídeo pra vocês. Eu também vou deixar o link da passadeira pra vocês que quiserem montar joguinho de passadeira. Fica a coisa mais linda, pessoal. E quem sabe depois eu completo aqui esse joguinho. Eu faço a passadeira e o outro tapete pra ficar um lindo jogo de passadeira, né? As três peças. Vai ficar um luxo. Esse bico de acabamento, pessoal, é perfeito. Muito, muito lindo. Ele é todo trabalhadinho, esse tapete. É muito fácil também. Muito fácil mesmo de ser confeccionado. A professora Janine Freitas, ela ensina do início até a última carreira do tapete. Seguir na videoaula dela não tem erro, pessoal. Não tem erro. Ela explica muito, muito bem. Olha que desenho lindo, pessoal. Olha que desenho maravilhoso. Eu vi essa videoaula e na hora que eu vi que ela lançou a videoaula aqui na plataforma, eu já fui lá, salvei essa videoaula porque eu queria muito, muito confeccionar ele e mostrar aqui pra vocês. Na videoaula ele também é confeccionado em cor única, é todo na cor cru e o meu também, eu quis também, pessoal, confeccionar ele na cor única, né? Que foi todo na cor vermelha. Mas eu tenho certeza que esse modelo aqui dá pra gente brincar com ele, né? E fazer ele também colorido que eu tenho certeza que fica muito, muito bonito, né? Fazer ele aí com duas cores, até mesmo três cores, fica a coisa mais linda, pessoal. Ele é um modelo bem, bem bonito e bem fácil. Eu vou passar pra vocês aqui o tamanho que ele ficou. Mas antes, ó, pra vocês que querem tirar aquele print, pode ficar à vontade e pode printar bastante a tela. Pra vocês também, que quiser se inspirar e confeccionando esse modelinho, pode estar nas redes sociais, pode ficar à vontade e pode printar bastante a tela. Eu vou passar pra vocês aqui agora o tamanho que ficou dessa peça. Ele ficou, pessoal, dessa pontinha, ó, dessa pontinha do picô, até aqui o finalzinho, ele ficou com 74 cm de comprimento. E de largura, daquela pontinha do picô, até aqui o finalzinho, ele ficou com 52 cm de largura, pessoal. Ficou um tamanho muito, muito bom desse tapete. Sugestão de venda. Sugestão de venda depende muito, muito de região pra região, né? Também depende muito do valor que a gente tá pagando no material. Principalmente do tanto de tempo que a gente passa produzindo a peça. Então, eu sempre deixo uma sugestão aqui no vídeo, porque sempre tem alguém nos comentários procurando. Então, já aproveita aqui o vídeo e também já deixo uma sugestão de venda. Mas é lógico, pessoal, é sempre uma sugestão de venda que eu passo. Se a pessoa confeccionar um modelo desse aqui e conseguir vender por mais do que a sugestão que eu deixo aqui no vídeo, é uma benção. Esse tapete, ele pode servir tranquilamente de 30 reais a 50 reais. Depende muito, muito de região para região. Ele é um modelo bem, bem rápido mesmo de ser confeccionado. Eu amei fazer essa peça, amei, pessoal. A professora Janine Freitas tá de parabéns, porque as vídeo-aulas dela são muito, muito bem explicadas. Não tem erro a gente seguindo passo a passo. Mais uma vez, lembrando que o link do passo a passo deste tapete tá aqui na descrição do vídeo. Pra vocês que quiser confeccionar, o link tá aí na descrição do vídeo. Também tá na descrição do vídeo o link da vídeo-aula da passadeira. Eu vou deixar também na descrição desse vídeo o link do vídeo da promoção que tá rolando lá na fábrica dos Barbanda Crochetica. Tem quatro promoções ativas lá. Você digitando o meu cupom, vocês vão estar comprando o material de vocês com o valor bem, bem em conta. Os quatro kits que tá ativo, vocês só conseguem comprar ele com o valor bem em conta se digitar o meu cupom. E eu vou deixar o link desse vídeo da promoção da fábrica dos Barbanda Crochetica aqui fixado no primeiro comentário. E também eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui. E terminando esse vídeo também, pessoal, vai aparecer aí na tela final só pra vocês clicar e ir lá conferir esse vídeo, pessoal. Os valores dos Barbanda tá bem, bem em conta. Vale muito, muito a pena, pessoal, a gente comprar direto da fábrica os nossos materiais. Porque o valor fica bem mais em conta. Esse aqui foi o nosso vídeo de hoje. Deixa aqui pra mim nos comentários o que vocês acharam. Vocês já tinham visto esse modelo maravilhoso? Vocês já tinham visto? Ou vocês também já confeccionaram? Me conta aqui nos comentários que eu vou amar saber, pessoal. E esse aqui foi o nosso vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus. Eu vejo vocês no próximo vídeo aqui do meu canal. Tchau. 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 Tchau.